Vamos agora então ao tópico número 1 da lição O livro de Jó e a natureza de Satanás Subtópico 1, um ser espiritual Subtópico 2, um ser criado Subtópico 3, um ser dotado de personalidade Subtópico 1 então, um ser espiritual O livro de Jó não procura provar a origem do diabo Mas o revela como um ser real O livro destaca algumas características da natureza de Satanás Que nos permitem conhecer o melhor Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta O diabo é um ser espiritual E encontra-se na mesma categoria dos anjos Representado no texto pela expressão Os filhos de Deus, Jó 1, 6 Os anjos são seres espirituais Que não pertencem à dimensão natural Mas à sobrenatural E isso explica, por exemplo, a capacidade Da rápida locomoção do diabo Quando rodeava a terra e passeava por ela Como está em Jó 1, 7 Então o livro de Jó, ele não vai mostrar aí A origem de Satanás Sabemos que ele era um querubim, um gito para a guarda Estava entre as pedras afoqueadas Trabalhava na proteção de Deus Como se Deus precisasse de proteção Mas não precisava, não é isso aí? Então é um outro estudo Mas sabemos que ele veio daí Daí ele se rebelou contra Deus E foi expulso do céu juntamente com os anjos Que o seguiram, a terça parte dos anjos Então essa é a origem Mas o livro de Jó não entra nesses pormenores Sobre a origem de Satanás Então fala que Deus estava Então, uma reunião com os anjos Os anjos tinham que se apresentar ali Diante de Deus, prestar contas diante de Deus De seus atos E entre eles, então Estava ali Satanás Então toda a criação angelical de Deus A sua organização Estava ali Querubins, serafins, arcanjos e anjos Todos ali E Satanás, embora agora fosse inimigo de Deus Também se apresentou ali E veja bem que todos Tinham que prestar contas Inclusive Satanás Então os anjos Prestavam contas das coisas boas Que faziam respeito àqueles que Vão herdar a salvação E Satanás E muito provavelmente seus demônios Também estavam presentes ali Todos tinham que prestar contas Das maldades que fizeram Todos eles tinham limites E todos tinham que prestar contas a Deus Então ali nós vamos ver Algumas características A respeito de Satanás E o que que ele Pensa a respeito dos homens Jesus, né Diz que Satanás só entende das coisas dos homens Não entende das coisas de Deus Então nós vamos ver O que ele pensa a respeito dos homens E o que ele deseja fazer Se Deus der permissão O que ele deseja fazer conosco E é muito importante nós entendermos Que o reino de Deus Funciona com regras Então quando nós quebramos uma regra Quando nós quebramos aí Um mandamento Quando nós saímos fora da aliança Que nós temos com Deus Em Jesus Cristo Então nós estamos sujeitos A uma ação Do diabo Então nós temos que tomar cuidado Se nós estamos em Cristo Então o maligno Então o maligno Não nos toca É como se fosse Embaixada Nós estamos embaixo Embaixada Da mão Do Senhor Mas não saia daí Veja o que acontece Com a pessoa Quando ela se dizia Do evangelho Então o diabo Vem matar Roubar e destruir Tem que tomar cuidado Então esteja sempre Em comunhão Com Cristo A Bíblia diz Portanto nenhuma Condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Que não vive mais Segundo a carne Agora segundo o Espírito Então agora estão agradando O Espírito Santo E não mais a carne Com seus desejos Suas concupiscências Seus pecados Desejos de pecado Então Temos que tomar cuidado com isso Existe aí então Uma maneira De nunca ser atingido Por Satanás E seus demônios É ficar Em comunhão Permanente Com Deus Então devemos nos lembrar Sempre Que Satanás Não é Uma pessoa Humana Mas uma pessoa Espiritual É Espírito Os anjos Também são Espíritos Os demônios Também são Espíritos Então nós vamos ver Que Os anjos Deus Dá a eles Uma condição De aparecerem Eles podem aparecer A nós Como uma pessoa Como apareceu Abraão Como apareceu A Josué Como apareceu A Maria Então Anjos Deus dá uma condição A eles De aparecerem Como um ser humano Mas nós não encontramos Na Bíblia Alguma aparição Assim De Satanás Como uma pessoa Conversando Interagindo Com o ser humano Como uma pessoa Então cremos Que ao ser expulso Do céu Da presença De Deus Que ele vivia lá Então Ele perdeu Esta condição Nós cremos assim Quando alguém fala Que viu um demônio Viu Satanás E tal É uma imaginação Mas não é Uma pessoa Que apareceu É uma imaginação A pessoa viu Em filmes Escutou História de alguém Então Desenhos Animados E tal Tudo isso Pode trazer A mente Da pessoa Uma visão De algo Que ele identifica Como demônio Ou como Satanás Então Tanto os demônios Como Satanás Pertencem A parte espiritual E não A parte material Supropa o dois Um ser criado Satanás É um ser criado Mesmo sendo um monjo Total de natureza Espiritual Ele não é Auto existente Ao contrário De Deus Que criou Todas as coisas O anjo Que se tornou Satanás Teve uma origem Nem sempre Viado Foi diabo Ele foi um anjo Bom Como os demais Assim Ele é uma criatura Não um criador Por isso O livro Revela Que Satanás Tem suas ações Limitadas Por Deus Ele pode fazer Muitas coisas Mas não tudo Jó 1 12 2 7 Como ele não é Auto existente E semelhante As outras criaturas Que povoam o universo Não é um ser Incriado O diabo É uma criatura Limitada Então veja bem Satanás É um ser Que foi criado É claro Como Kelbin Classe de anjos Kelbin E Ele então Se revoltou Se rebelou Contra Deus E Então Ele é Agora Satanás Antes era o que? Lúcifer Um anjo de luz Agora é Satanás Adversário Inimigo Então Satanás Não existe Porque ele mesmo Se criou Então é isso Então ele foi Criado por Deus Como Lúcifer E se tornou Satanás Que é o que? Uma referência A sua inimizade Contra Deus Mas é a mesma Pessoa espiritual Que antes era Lúcifer Agora é Satanás Então ele é uma criatura Então Deus existe Por si só E Deus criou Todas essas coisas Inclusive Então Todos os anjos Com as suas Organizações Então sabemos Que Satanás Tem poder Para fazer Várias coisas Agora veja bem Sempre Dentro de um limite Estabelecido Por Deus Isso tudo Tem a legalidade No Universo Espiritual Tem a legalidade Dentro aí Do que a palavra De Deus Permite Ou não A Satanás Então ele tem o seu Limite Para que ele possa agir A pessoa tem que Transgredir Tem que Desobedecer A Deus Aí você vai Mas no caso De Jó Mas veja bem Jesus ainda não tinha Vindo e morrido Por nós na cruz Levando nosso pecado Doença Infermidade E maldições Então foi lá No tempo De Jó E houve o que? Uma permissão De Deus Porque Deus Queria fazer o que? Melhorar A situação A condição De Jó Jó não conhecia Deus Jó era um homem Religioso Realmente Temente a Deus Reto Assim como Cornélio Um homem temente A Deus Dava esmódito Religioso Mas ele não Conhecia Deus Então A partir Da provação Que ele foi Imposta Com a permissão De Deus Ele passou A ter Uma família Melhor Aqueles filhos Viam aí Festa em festa Bebendo vinho Todos eles tinham A sua própria casa Sete dias Cada dia Numa casa De um filho Havia festa Viviam de festa Em festa Parece que nunca Trabalhavam Só de festa Em festa Todo dia Sete dias Sete filhos O que você acha Que a pessoa Se torna Bebendo vinho Todo dia Festa em festa Todo dia Alcoólatra Então aqueles filhos É muito provável Que eram Alcoólatras Imagine Jó Todo dia Se levantavam De madrugada Chamavam os filhos Para o santificar E oferecer Sacrifício Por eles Veja se Jó E a sua esposa Estavam em uma festa De seus filhos Não estava Quando Jó recebeu A notícia De que seus filhos Tinham morrido Veja Recebeu a notícia Não estava lá Uma festa Ele não ia Nessas festas Nem a sua esposa Ia Então nós temos Que perceber As coisas E ver Que aqueles filhos Não eram Filhos bons Eram Filhos Rebeldes Desobedientes Beberrões Veja que nenhum De eles Era casado Nenhum tinha filhos E filhos Sempre na Bíblia Indica Benção de Deus Os filhos São benção São presente De Deus Então Deus Já estava De olho Naqueles filhos De Jó Pode ter certeza Nisso Queria livrar Menos Jó Daqueles filhos Deus abençoou Jó Da tal maneira Que Jó Passa a ver A conhecer Pessoalmente E tem intimidade Com Deus E também Jó teve filhos Melhores Do que aqueles E Sua parte financeira Sua riqueza Dobrou Então Jó Foi abençoado Através Daquela aprovação E Deus Sabia Tinha certeza Que Jó Ia ser Fiel Então Ele permitiu Que Satanás Fizesse tudo aquilo Mas quem Matou os filhos De Jó Foi Satanás Quem tirou A riqueza De Jó Foi Satanás Quem colocou A doença Em Jó Foi Satanás Não vai atribuir Não vai atribuir Isso a Deus Então veja Quanta coisa ruim Satanás Pode fazer Supoco 3 Um ser dotado De personalidade Além do fato De ser um ente espiritual O diabo É dotado também De personalidade Ele é uma pessoa E se apresenta Como tal No livro de Jó Vemos assumindo Atributos De um ser Pessoal Ele fala E possui capacidade Argumentativa Jó 9 a 11 Essa mesma característica Aparece de forma Mais explícita Na tentação de Cristo Veja Mateus 4 De 1 a 11 Lucas 4 De 1 a 13 No livro Além de se expressar Verbalmente Satanás também Demonstra Possuir conhecimento Ele sabe O que se passa Na terra E como se comportam Os homens Ele conhecia A vida de Jó Isso faz dele Um ser Perspicaz O apóstolo Paulo sabia Que o diabo É um ser Que possui Perspicaz Quando disse Não lhe ignorar Os ardis E que ele Se valia De métodos Sofisticados Para atingir As pessoas 2 Coríntios 2 11 Efésios 6 11 Assim Satanás Usou Seu conhecimento Perspicaz Para atacar Jó Então veja Que Satanás Adversário Ou diabo Enganador Acusador Dos homens Então ele possui Personalidade Ele é uma pessoa E se apresenta E se apresenta Como pessoa Veja Ele fala E ele argumenta Ele acusa Jó Veja só Ele argumenta Com Deus Ah Jó Que adora É fiel Realmente Mas por que? Porque Se eu dar tudo Para ele E nós vamos ver Que lá na tentação De Jesus Satanás também Estaria argumentando Com Jesus Veja só Ele quer até Dar prêmio E ele discute E tal Ele mostra Que os homens Deram a ele As riquezas da terra E ele poderia Dar a Jesus Então ele está Confessando Como um ser Muito inteligente E tentando Armar Armadilhas Tentando enganar Persuadir Então ele age Com perspicácia E com inteligência Tentando então Torcer as coisas Fazer Fazer Como ele Acha Como ele quer Que aconteça Como ele quer que seja Então ele tenta Argumentar Convencer Deus E convencer Jesus Veja só E ele demonstra Conhecer Jó Realmente Ele demonstra Que sabe Quem é Jó Sabe tudo Que Jó tem Sabe Que da família De Jó Sabe tudo Como ele sabe Se ele não é Oficiente Como Deus Claro Seus demônios Eram seus Auxiliares Seus detetives Sabiam de tudo Passavam para ele As notícias E ele também Odeava Passava Odeando a terra Passando por toda parte Vendo Tudo que estava acontecendo O apóstolo Paulo Fala sobre isso Sobre os artes De Satanás Seus planos Suas armadilhas Que ele arma Para as pessoas Vamos ver Pedro falando Tiago falando E uma coisa importante Que Tiago fala Que Deus Não é tentado Não vai pensar Que o diabo Tentou Deus Deus não é tentado Por ninguém E Deus não tenta Ninguém Não andou tentando Jó Satanás É que foi lá E fez tudo aquilo Mas não houve Tentação Deus faz É provar Para quê? Para fazer O crescimento Da pessoa Na área espiritual Principalmente E Paulo Diz aí As tutas ciladas Do diabo Em Efésios 6 Veja bem Faz as tutas ciladas Armadilhas Para derrubar O ser humano Para fazer O ser humano Pecar Se desviar De Deus Então ele arma Armadilhas Então ele usou Toda a sua maldade Para fazer Com que Jó Fosse infiel A Deus Fosse injusto Com Deus Se desviasse De Deus Agora no topo 2 Nós temos O livro de Jó E as obras De Satanás Subtópico 1 Dor E sofrimento Subtópico 2 Acusar Subtópico 3 Tepa 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 Tepa